Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. E é importante que a população de Porto Alegre saiba como morre a democracia. Aqui nessa casa é simbólico o que nós estamos vendo, é simbólico dessa administração do prefeito Sebastião Melo e é simbólico do nosso país nesse momento, de rupturas democráticas. Hoje estamos decidindo o destino de centenas de trabalhadores e trabalhadoras da Carris, vidas que terão um impacto direto a partir de uma decisão de poucos votos de 36 vereadores e vereadoras. São milhares de pessoas, se nós considerarmos famílias, amigos, pessoas que defendem e dependem da renda desses trabalhadores e trabalhadoras dessa empresa, dessa companhia Sesc Centenária, tão importante e relevante para a nossa cidade. Enquanto os trabalhadores e trabalhadoras da Carris estão apreensivos, há meses sob estresse, passaram pela Covid, perderam colegas, muitos tiveram que se afastar, tiveram que pedir atestados médicos, porque estão até agora passando por fisioterapia, e estão afastados do seu trabalho. Nessa casa, a pequena elite de Porto Alegre decide o destino dessas pessoas. E o pior, sem a presença de vários vereadores e vereadoras que optaram por votar de forma remota e não estarem aqui presencialmente fazendo o debate. Não podemos aceitar que apertar botões, declarar um voto, possa ter o impacto que terá a decisão de muitos aqui dessa casa. Não podemos aceitar que um projeto que vem de forma assodada, de forma agressiva, se utilizando do pretexto da Covid, para proibir o acesso da totalidade das vagas que temos aqui nessa casa. Não podemos aceitar que todos os projetos bomba que vêm do prefeito Sebastião Melo sejam colocados logo no arranque, porque isso é uma estratégia de guerra, é a guerra relâmpago. Coloca todas as pautas-bombas num curto espaço de tempo, sem a possibilidade da presença do povo na casa, para que ele consiga aprovar sem qualquer tipo de pressão e com a tranquilidade que estamos vendo hoje nesse espaço que é a casa do povo. Os vereadores e vereadoras que votarão no dia de hoje deveriam estar aqui debatendo, tensionando, observando, olho no olho desses trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui, em pequena quantidade, que foram proibidos de entrar na sua totalidade. Nós faremos o combate e o combate será travado nessa casa. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, do PCdoB, a bancada de oposição estará combativa e lutará e teremos uma vitória no dia de hoje, se tudo der certo. Mas que fique de memória, que fique de lembrança, como está acontecendo na nossa cidade, no nosso Estado e no nosso país, a partir dos políticos eleitos, na última eleição e em 2018. É uma patrola que odeia os trabalhadores, é uma patrola que quer retirar absolutamente todos os direitos de todos e todas as trabalhadoras e trabalhadoras, independente se são do serviço público ou da iniciativa privada. É o mesmo rolo compressor que ataca hoje a Carris, que ontem atacou os cobradores e cobradoras, que antes atacou a nossa Procepa, que também ataca a reforma da Previdência, que faz o salário mínimo estar congelado, gasolina a R$ 7,00, desemprego em 15%, inflação a 10%, é esse mesmo projeto genocida que agora ataca a nossa empresa, a nossa companhia Carris. Estaremos de pé nessa boa luta e que a população de Porto Alegre fique atenta e não retroceda frente a esses ataques, aquilo que é público, porque toda a nossa população sofrerá as consequências. Obrigado.